E aí agora a gente sai da Série A e vamos falar da Série D, o Brasileirão Série D, que teve transmissão da TVE. No duelo entre times baianos, o Jacuipense venceu a Juazeirense em Pituassu e entrou no G4 do Grupo D. Esse confronto que teve a transmissão da Casa do Futebol Baiano. Autoriza o árbitro, tá valendo a terceira rodada do Brasileirão Série D. O Jacuipense deu as cartas desde o comecinho do primeiro tempo. E depois de chegar perto de abrir o placar com Adriano Michael Jackson, foi com uma roubada de bola do camisa 19 que Firmino encontrou o Vitinho bem posicionado para ganhar do goleiro João Guilherme. Bom passe para o Firmino, fez o passe, olha o Vitinho, passou do goleiro, é só bater para o gol, limpou, bateu! Gol do Jacuipense! Deu o Vitinho, camisa 11! Nos acréscimos, o próprio Adriano Michael Jackson ampliou. Limpou o goleiro, bateu! Gol do Jacuipense! Ele toca para o meio, Michael Jackson limpa o goleiro e bate para o gol. Muito parecido com o primeiro gol. O segundo tempo começou quente. Daniel foi expulso antes dos 5 minutos. Mas acabou servindo de combustível para o cancão de fogo, que diminuiu com Pedro Henrique logo em seguida. Gol da Juazeirense! Vacilo na saída de bola. O Pedro Augusto recebeu um belo passe. E aí, como centroavante, ele não perde, né? De primeira, batendo para o gol. Ele teve a chance de empatar, mas não conseguiu vencer o goleiro Marcelo. Meu amigo, o Marcelo não estava botando fé, mas ela fez uma curva que deu um susto tremendo no goleiro do Jacuipense. Fim de jogo, Jacuipense 2, Juazeirense 1. Com os dois gols construídos no primeiro tempo, o Jacuipense chegou à primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série D e chegou a 5 pontos, 4 a mais do que a Juazeirense, que ainda não venceu na competição. Acredito eu que a gente está precisando muito dessa vitória para a gente subir um pouquinho na tabela. E acredito que as duas assistências valem mais para o grupo, né? A gente tem que trabalhar para o grupo, não pensar individual. A gente tem que trabalhar para o grupo, né?